Seu filho tem preguiça de estudar? Não sai do computador? A hora da tarefa é sempre um momento de estresse? Nós somos mãe e filha e fundadoras do projeto Socorro Meu Filho Não Estuda e viemos convidar você para conhecer o nosso canal que está cheio de vídeos com dicas para resolver essas questões. É só clicar aqui para conhecer o canal.